A Polícia Rodoviária Federal vai iniciar a Operação Corpus Christi nas rodovias que cortam o sul de Minas Gerais na madrugada desta quarta-feira, a partir da meia-noite. A ação segue até domingo, dia 6 de junho, para prevenir e reduzir a gravidade de acidentes nas vias federais. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o período de Corpus Christi é marcado pelo aumento do fluxo de veículos nas rodovias, com pessoas viajando para vários destinos. A fiscalização e também o policiamento vão ser intensificados com aumento nas rondas ostensivas nas rodovias e também através de posicionamento das equipes em locais estratégicos. Cerca de 800 policiais vão se revezar ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos pelo alto índice de acidentes e o elevado número também de infrações de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, no feriado de Corpus Christi de 2021, não haverá restrições para veículos ou combinações de veículos que precisavam ou não de autorização especial de trânsito. Aquela autorização específica, isso muito se dava aos caminhões, lembra? As carretas de carga? Agora está tudo liberado nesse momento, tá certo? Um bom trabalho aos guardiões das nossas rodovias federais, à turma aí da PRF. Um abraço, Daniel Vanderlei, meu grande amigo. O Kilder também, que eu tenho um apreço tremendo.